Olá meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos Mais um vídeo no nosso canal Teve Católico Oficial apresento para você Mais um vídeo Hoje vamos rezar o segundo dia da novena A São Pio de Pietrochina Segundo dia Rezemos Traçamos sobre nós, personal da Santa Cruz Deus nosso Senhor, os nossos inimigos Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São Pio de Pietrochina Que junto ao nosso Senhor Jesus Cristo Soubeste resistir as tentações do maligno Que sofrestes os golpes e as fechações dos demônios Que queriam levar-te A abandonar a tua estrada de santidade Interceder junto ao Altíssimo Afim de que também nos Com o teu auxílio Encontramos a força para renunciar ao pecado E conservar a fé Até o dia da nossa morte Tenha ânimo Barulho e ruge Em torno de tua vontade Uma vez que isso Demostra que ele não está dentro Primeiro coro do Sagrado Coração de Jesus O meu Jesus Que disseste Verdade vos digo Pedi, receberei Procurai e acharei Batei e sem voar Todo Eis que bato Procuro e peço a graça Qual é a graça que você pede Nesse segundo dia Da novena A São Pio de Piotelstina Pai nosso que está no céu São Ficado, vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia Andai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos E não deixei cair Redação mais vás do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendice as vossas Tras mulheres Feito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ogaria por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Segundo coro Do Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Confio e espero em vós Sagrado Coração de Jesus Confio e espero em vós Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade Vos digo Qualquer coisa que pedireis Pedireis ao meu Pai em meu nome Ele vou-lo Reconder Concederei Eis que ao vosso Pai Em vosso nome Eu vos peço a graça Pai nosso que está no céu Santo e Ricardo Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Andai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos o termino E não deixei cair Na tentação Mais vás do mal Amém Ave Maria Chegou-se a mulher Espírito Ao fundo Vosso Vem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Grave-nos Pregadores Agora e nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado Coração de Jesus Confio e espero em vós Terceiro Coro Do Sagrado Coração de Jesus Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade Vos digo Passarão o céu E a terra Mas a minha palavra Jamais passarão Eis que Apoiado Na infalibilidade Das vossas Santas Palavras Eu vos peço A graça Pai nosso Que estáis no céu Santificado Vosso nome Venha a nós Vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Andai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos E não deixei cair Em tentação Mais vás do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Seu convosco Ministro As vós Entre as mulheres Espírito É o fruto Vosso Vem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora nossa morte Amém Glória ao Pai E o Espírito Santo Como mulher Não precisa Agora sempre Amém Sagai o coração De Jesus Confio E espero Em vós Oração Ó Sagrado Coração De Jesus A quem Uma Única Coisa É impossível Isto é A de Não ter Compaixão Dos infelizes Deste Piedade De nós Misérios Pecadores E concedem-nos A graça De vós Pedimos Por intermédio Do coração Imaculado A vossa E nossa Ternura Mãe São José Amigo Do Sagrado Coração De Jesus Rogai por nós Rezemos A salva Rainha Salva Rainha Mãe Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradão Dequedado Filho De Eva A vós Suspiramos Gementes Choramos E vá De lágrimas Eis Pois Rogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nos Ouvir Depois de Terno Mostrar Jesus Venido É o fruto O fruto Do vosso Vento Ó Clemente Ó Pedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe Deus Para que sejamos dignos Nas promessas de Cristo Amém Estamos reunidos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Reze por mim Meus irmãos Meus irmãs Até o próximo vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho Para não perder Nenhuma notificação Perder nenhum vídeo Do nosso canal Evangelizar É preciso Nos ajude Com bastante like Com bastante inscrição Para levar para mais gente Conhecer A evangelização Que Deus quer Deus promete Leve essa evangelização Luz azul De evangelizar Cada vez mais Pessoas Porque Pela palavra de Deus Pelos Pelos nossos Amigos e santos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Reze por mim E também Pelos nossos irmãos Que estão precisando De oração Principalmente De nosso Papa Francisco